Saudações internet! Bom, vocês estão vendo esse vídeo? A gente já tentou milhares de vezes e a gente ficou mó tempão. Então dá uma moral, já deixa o like. E é o seguinte, essa é a primeira gameplay de Minecraft do mundo. Por quê? Como assim? Vocês vão entender agora. Eu estava eu aqui em casa e conversando com uma pessoa muito linda e maravilhosa, eu falei E aí, você já jogou Minecraft? Ela falou, eu nunca joguei Minecraft na vida. E ela está aqui pra participar comigo. Fala um oi, Nana. Oi! Eu consigo tocar nela. É muito divertido isso. Bom, pessoal, é o seguinte. Vê se não é uma pessoa linda e maravilhosa. É uma pessoa linda e maravilhosa. Bom, voltamos para a coisa horrorosa. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui pra jogar o Minecraft. E vai ser a primeira reação dela, a primeira transmissão. E eu quero gravar isso. Porque, cara, você não se lembra como foi jogar Minecraft a primeira vez. Eu não me lembro como foi eu jogando Minecraft a primeira vez. Mas, senhoras e senhores, nós vamos ter a oportunidade de ver como que vai ser uma pessoa jogando Minecraft pela primeira vez. Qual será a dúvida dela? Será que ela... Não sei. Vai ser interessante. Então, nós queremos o servidor. Inclusive, mais pra frente, isso está virando uma série. Então, você está vendo que é um episódio que eu quero ver o que isso vai dar. E se você curtir, não esquece. Deixa o seu like e compartilha com mais pessoas pra poder ajudar, né? Porque senão não adianta nada, né? Fala aí. Verdade. Não pode só ver. É, exatamente. Tem que deixar o like, tem que curtir. Então, vai ser o Gameplay Raiz. Nada de beijas, trilha sonora chata. Nada de coisa assim. Vai ser a Gameplay Raiz. Tá comigo? Tá contigo? Bora pra Gameplay. Não é, não? Bora! Bora, claro. Bom, é o seguinte. Nós estamos aqui no Minecraft. E no Minecraft, aqui está a Nana. Fala aí, Nana. E aí? E aqui está eu, obviamente, que é a minha skin tradicional, pessoal. Pra quem já está aqui há muito tempo. Bom, Nana, a gente nasceu aqui. Certo? Certo. Então, você sabe os comandos? Então, pra frente é aquele comando de ICS. Então, W pra frente. W, S, A, D, 5. Isso. Então, mexe aí. É normal. Com o mouse, você bate. Tá o lado esquerdo do mouse. Você bate. O direito, você bate. Ai. Só pra ver. Ok. Então, uma das coisas interessantes é que a gente também vai ver a reação da Nana. Aí, é. Você deve estar se perguntando, mas cadê ela? As caras e senhores. Se você estava assistindo e estava assistindo a Gameplay até aqui. E agora, você vai ver a linda reação da Nana ali no cantinho. Aparece aí. Olha ela aí, ó. Então, o tempo todo, a carinha dela vai aparecer ali. Então, ela está aqui. Então, é o seguinte. O dia já está anoitecendo e à noite vem monstros. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer pra marcar que a gente já nasceu aqui nesse lugar é quebrar ele. Vamos quebrar ele aqui. E fazer... Vamos fazer aqui esse primeiro ponto. Pera aí. Vamos quebrar em volta, né? Mais inteligente. Ah. Nossa, parece um monólogo. Eu vou ficar aqui falando igual um idiota. Mas... É... Mas eu não estou pegando, não. Você tem que pressionar. Tem que pressionar. Pressiona aí. Isso. Então, aqui, ó. A gente vai marcar... Pera aí. A gente vai marcar aqui. A gente... Caraca, já achou carvão. Isso aqui é carvão, tá? Nossa. É muita coisa pra ensinar, pessoal. É muita coisa pra ensinar. Então, vocês já devem estar imaginando como vai ser... É... Diferente, né? Pula aqui pra fora. Ok. Ai, meu Deus. Eu vou criar aqui esse bloco. Então, nós nascemos aqui. Tá? Vamos pra cá. Vamos embora. Vamos embora daqui. É... Eu não sei como que... É... Eu configurei. Acho que na dificuldade não vai aparecer monstros agora. Porque eu queria mais que ensinasse, né? Ou assim não... Vai ser uma gameplay de... 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 Morte toda hora. Então, aqui... Deixa eu ver aqui em volta. Então, nós estamos... Eu não sei que bioma nós estamos. Eu, na realidade, faz tempo que eu não... Que eu não jogo Minecraft. Mas, vamos do básico. Você tem... Ah... O bloco de terra. Isso aí é terra que tá na sua mão. Entendeu? Isso aí é terra. Sabe o que que é terra? É terra. O que que é terra? Olha pra câmera e fala o que que é terra. Pra galera entender o que que é terra. Terra é terra. Terra é terra. Eu sei que dá pra fazer uma casinha com isso, certo? É. Dá pra... Na realidade, é um bloco de construção. Então, você constrói com qualquer coisa com terra. Entendeu? É um bloco de... É um bloco de construção. A gente não precisa construir uma casa de terra. Bom... Ah, tá. É o seguinte. Ali do lado, você tá vendo a nossa... Ali tem... Ali embaixo, você tá vendo na sua tela o coraçãozinho e umas carninhas. Umas... Umas carninhas ali. Tá vendo? A carninha é a nossa fome e a vida é a nossa... Nosso... Coração. Isso. Nosso coração quer a nossa vida. Entendeu? Tá. E ali embaixo, nós temos os slots pra onde vão o... As nossas coisas. Então, conforme a gente vai pegando aqui, a gente... O inventário. Isso. Ali é um inventário. Exatamente. Então, ali é um inventário pra onde vai as coisas da nossa mão. Certo? Então, depois daí, a gente... A gente pode ir pra qualquer lugar. Mas o intuito primeiro é sobreviver, né? Então, ali a gente tem uma ilha. A gente pode ir pra lá, pra trás. Ou a gente pode começar aqui nessa montanha que me parece bem... Bem legal a gente construir uma casa em cima dessa montanha, hein? O que você acha lá em cima? Montanha. Ali nesse morro. Da savana? É, você tá vendo essa montanha aqui? Isso. Pode ser? Bom, ah, pessoal. Só pra vocês entenderem. A Nana nunca jogou, mas ela já viu muito vídeo, tá? De Minecraft. E por isso que ela também sabe algumas coisas. Não é tudo que ela não sabe não também. Eita, eu não sei pular, não. É o espaço. Mas não tá indo. É o espaço. Pronto. É isso, isso. Aí... É que ele só pula um bloco. Ele só pula um bloco. Isso. Aí... Cuidado, cuidado. É melhor a gente... Uh, creepy. É, é isso mesmo. É um creeper. É... Acabei de surtar aqui. Mas beleza. É o seguinte. É que a gente não pode falar... Não pode gritar muito alto que já é de madrugada. Senão os vizinhos vão matar nós aqui. Então é o seguinte. A gente vai cavar um buraco. Só por precaução. Me segue aqui. Esqueci que era só pressionar. É isso. Você tem que pressionar. Me ajuda a cavar aqui um buraco. Só pra gente não... Não morrer. Bom, vocês perceberam que a gente quase morreu pelo creeper já, né? E... Pronto. Eu só tô enxergando nada, velho. É, porque eu fechei. E agora? Onde que era o buraco? É só pegar de novo. Onde que era que o buraco... Acho que é aqui. Ok, agora dá pra enxergar alguma coisinha. Cara, tá muito escuro. Bom, pessoal. Só pra vocês entenderem, a gente vai tentar passar o dia. Bom, o dia é o seguinte. Primeira... Primeira coisa é a gente fazer isso. Na realidade, a gente só tá... É... Se protegendo. Tá contra a noite. Porque caiu... Apareceu bem rápido a noite, na real. E o objetivo é só... Ainda tá noite. Putz a vida. Pera aí. Agora? Caraca. É que a gente precisa de material. Vamos... Vamos lá fora? Pera aí. Vamos lá fora que eu vou te ensinar a coletar a madeira. Vem aqui nessa árvore. É... Eu vou te ensinar a pegar madeira. Você vem aqui. E você pressiona aqui, normal. E aí a madeira vai... Cair no seu inventário. Pronto. Pega aí. Pra você ver. Tem que ensinar tudo, galera. Vai ser uma coisa bem da hora. E qual o objetivo? O objetivo é zerar. Então, nesse mapa que a gente criou, o objetivo é que a gente consiga zerar. Então, zerar realmente é o objetivo final, né? Como, acho que... 99,9% de todos os games. E o que que precisa fazer, ó? A gente precisa derrotar um dragão. O legal é que você é... Ah, o Ender Dragon, né? Né? Não entendi. O Ender Dragon. É... É o Ender Dragon? Isso. Não é? Isso, isso mesmo. O dragão do final, isso mesmo. Tava viajando aqui, não sei porquê. Bom, aí a gente deixou o buraco lá. Agora eu vou te ensinar. Ela se jogou. Ah, meu Deus. Um creep. Meu Deus. Ei, como é que... Como é que sai da água? Meu Deus. Ela quase morreu agora, mas... Como é que sai da água? Eu não sei se sai da água. Pressiona espaço. Pressiona espaço. Vamos pegar os itens aqui, que todos os blocos... A pessoa tava pulando. É, a gente vai ter que criar uma casinha e uma cobertura. Aí! Pressiona espaço. Aí, boa. É... Meu, o Creeper, ele é complicado. Ele spawna a si mesmo e... E faz isso mesmo. Bom, aí o que a gente vai fazer? Vem aqui. E aqui, ó. Aqui dentro... Não sobrou nada. Então... Puxa vida. Eu acho que a melhor coisa vai ser a gente construir uma casa nessa árvore aqui, ó. Tá vendo lá em cima? A gente consegue escalar aqui, ó. Tá vendo? Canta na árvore? É, vamos lá. Porque vai ser no alto, não vai ter nenhum... Como é que faz? É... Puxa vida. É só... É só andar. Peraí. Ó. Não, é só andar. Eu tô andando. Calma. É aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Aí a gente precisa vir pra cá na parede. Aí a gente sobe. Sobe aqui, ó. Vamos lá. Sobe aí. Ai, ai. Anda. Anda na parede. Literalmente... É isso que você vai fazer. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem por aqui, ó. E ele sobe... Não, aqui. Olha pra trás. Isso. Bem segue aqui. Tá vendo aqui onde nasceu esse pó? Isso aqui é esse pó. A gente vai escalar aqui. Então escala aqui comigo. Vem cá. Eita, nóis. Olha pra cima e vem escalando. Aê. Conseguiu? Sim. Eu acho que esse aqui... Não, desse lado. É... Você tá dando a volta. Tem que vir pra cá, ó. Entendeu? Ai, caramba. Cuidado pra não morrer. Quase morrendo. Aê. Tô caindo, tô caindo. Vamos abortar a missão? Porque tá ficando de dia, já. E já passou o seu primeiro dia. Já acabou. É isso. Acabou o primeiro dia. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem... Vem aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui nesse bloquinho. Sobe aqui. Meu Deus. Bom, pessoal. E dessa maneira cômica a gente finaliza o primeiro dia da... Cê é louco. Vocês tão vendo, né? Senhoras e senhores, dessa maneira a gente finaliza o primeiro dia e a primeira gameplay da Nana aqui no Minecraft. Dessa maneira improvisada mesmo. Ela tá aprendendo. Então, vai ser muito interessante vocês irem pra ver como funciona toda a mecânica do game. Você que também quer aprender esse vídeo, vai ser um vídeo bem bacana. Então, é isso. Manda um tchau. Tchau. Deixa eu te inscrever e deixa o seu like pra ver mais vídeos com eles. Deixa o like. Valeu. Até a próxima, Clã. Tamo junto.